Bom, agora a gente vai fazer aquela viagem, vamos dar um pulo na redação da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, onde está a jornalista Glória Maria, que vai falar, inclusive, deste período aí que nós já estamos já em eleições 2022 e muita gente vai poder votar em trânsito. É isso mesmo? Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Israel, exatamente, nós estamos aí entrando em época eleitoral, pré-campanha, campanha e as convenções partidárias começam nesta quarta-feira. As convenções partidárias são reuniões de filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações. Neste ano, as convenções serão realizadas no período de 20 de julho até o dia 5 de agosto. Durante as convenções, será sorteado ainda, em cada circunscrição, o número com o qual cada candidato irá concorrer. E também, falando ainda em eleições, eu gostaria de lembrar quem está nos assistindo, que começa hoje e vai até o dia 18 de agosto, o prazo para solicitar o voto em trânsito. Eu falei sobre isso na semana passada e aí eu estou lembrando. E para quem deseja fazer essa possibilidade aí, pode fazer no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos. Neste ano, o primeiro turno está marcado para o dia 2 de outubro e caso tenha segundo turno, será no dia 30 do mesmo mês. Os pedidos para votar em trânsito devem ser feitos pessoalmente, em qualquer cartório eleitoral. Apresentando o documento oficial com foto, o eleitor também poderá escolher, Israel, o local de votação nas capitais dos estados e nos municípios com mais de 100 mil habitantes, Israel.